Estou aqui de boa começando um review, mano eu sei vai estourar no Brasil, mas estou em Portugal, você deve estar lembrando quem é o maluco com o cabelo improvisando Então é desse jeito que eu começo esse aqui, deixa o seu like pra gente poder seguir E aí pessoal, de boa, bora pra mais um review, se você ainda não me conhece eu sou o Adric, barbeiro aqui em Portugal E tudo que é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor, pra você, você já sabe o que é pelo título, eu acho que é a JRL de acabamento, JRL 2020C, mas bora ver Eu falei 2020C? É 2020T, né? Que é trimmer, já deixa o seu like aí se você gosta do meu review E já confere se o sino das notificações está ativo, se você é inscrito aqui do canal pra não perder nada, demorou? Olha só, JRL 2020T, chave hein, chave, aquela embalagem show demais Já quero lembrar uma coisinha, né? Às vezes o pessoal fica perguntando, ah, mas a minha veio escrito algumas coisas em chinês, será que é original, pessoal? Tanto fabricado na China, então fica tranquilo, depois eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei Lembrando que não para na alfândega, nem pra Portugal, nem pro Brasil, então pode comprar sem medo E é original, é a original, é a verdadeira Uma máquina com 6.5 watts de potência, prometem duas horas de uso, é uma máquina bem silenciosa como dizem aqui Duas horas também pra dar uma carga completa E tem mais uns detalhes que eu vou te contando aí no meio do review, mas bora pro unboxing, né? Bora ver a experiência JRL JRL, olha só, olha só Pessoal, né? Vocês comentando muito aqui pra me trazer ela E tá na mão, né? Agora tá na mão Linda como a mãe, né? Linda como a outra, a de corte Eu não sei se eu vou gostar do formato dela Só testando pra gente saber Antes de ver a máquina, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa E pra te falar a verdade, tô curioso, não tenho certeza do que é que vai acompanhar Daquele jeito, né? Tô sempre bem embalado E mais uma vez lembrando, né? Mesma coisa da Made Show Você vai ver pela chave, por tudo que vem Manualzinho, JRL básico Depois eu mostro aí nos mínimos detalhes Chavinha, pincel de limpeza e óleo Exatamente como da Made Show Mesma coisa da Made Show Carregador americano, porém com adaptador europeu Às vezes o pessoal tem essa dúvida, né? O padrão USA e USA, né? O americano É esse, né? Que a gente tem no Brasil também Esses adaptadores retos, né? Tipo, os dois pinos chapado E tem o padrão europeu aqui E é isso, bem simples o que vem Normal, básico Bora pra menina Olha só, olha só Exatamente Até o adaptador É o mesmo adaptador que vem pra Made Show Que é aquele adaptador pra você regular um zero gap Porque dá pra você encaixar E ter um acesso aos parafusos Pra você deixar bem zerado, né? Bem gap mesmo Mesma coisa Mesma coisa da Made Show Mas tá bonita, tá, hein? Bem bacana Olha só Bora ver ela trabalhando? No É bra, bem velho Muito potente Muito potente Não sei se vai chegar nos 7.200 que prometem Mas acredite que nos 6.500 O barulho, a precisão É muito Lembra muito A Made Show mesmo Bacana, hein? Bacana Ela acende o LED aqui Quando tá ligada Essa parte do corpo aqui É meio que emborrachado É interessante Aquilo, né? A lâmina em T Que a gente conhece, né? Tem uma visão 360 Porque a cabeça é bem exposta E a gente consegue ver bem aqui por fora Bem interessante O corpo é bom, né? Tem uma pegada boa Mas não sei Como vai ser pra acabamento Eu acho ela um pouco Larga Pra máquina de acabamento Mas só na prática Pra gente saber Eu tô tentando ver Mas ela não marca a bateria? Eu achei Vou tentar ver mais no escuro Marca não Senão eu já tinha visto Ela não marca a bateria Como a de corte Já me chateou, hein? Mas é aquilo Tem a barra estabilizadora Exatamente como a Made Show A estrutura da cabeça aqui Exatamente como a Made Show Mas agora é ir pra prática, né? Ver como é que vai se sair Vamos lá Mas antes de tudo, ó Deixa o like aí Se você ainda não deixou Mas bora pros mínimos detalhes Bora ver ela trabalhando na prática E só vamos Hora de pesar Pra gente ter uma referência Eu vou pesar a Wmark NG 2033 180 Agora a Made Show 226 gramas E agora a JRL 210 gramas Então tá intermediário, né? Entre essas três É o peso intermediário E tá 16 gramas mais leve Que a irmã Made Show Então é isso aí Então é um peso razoável Antes de ver o RPM Vamos ver os decibéis aqui Ambiente tá na média de 32, 35 Vou colocar a Wmark na máxima potência 74 A Made Show 68 68, 69 69, 70 Muito parecido com a Made Show E também nem foi lubrificada ainda Vamos ver agora se chega perto dos 7.200 prometidos Pela JRL 6.841 6.806 Manteve aqui no 6.806 6.744 6.723 6.761 6.511 Essa média de 6.500 Mas chegou a bater 6.800 E essa é a Cabinet 100 11.924 2.808 Nós aproximámos 22.00 22.00 Se inscreva no canal. 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 Tranquilo para trabalhar. Ergonomia está ok. Para a ergonomia. Vou dar uma nota 7. Precisão. Nossa. Está excelente. A máquina está cortando muito. A lâmina não aqueceu nada. Não aquece nada. Eles também prometem isso. Que a lâmina não aquece. Então ok. Para a precisão. Vou dar uma nota 9. Bateria de 1400 mAh. Exatamente a mesma coisa. O mesmo interior da Made Show. 1400 mAh. O que é muito bom para uma máquina de acabamento. A W Mark normalmente vem com um pouco mais. Mas é aceitável. Para a bateria. Vou dar uma nota 7. Pontos positivos. Como você viu aí na prática. A máquina está cortando muito. Está muito boa para cortar. Está muito precisa. A lâmina não aquece. Tem essa lâmina em T. Que tem uma visibilidade muito boa. Isso é bem interessante. É uma máquina silenciosa. Não está entrando no folículo. Não puxa. Mesmo na barba. Eu utilizei na barba. E ok. Então tem a barra estabilizadora. Que é mais um ponto positivo. Então a máquina está sensacional. Já joga o seloadre nela. Que merece um seloadre de qualidade. Ponto negativo ao meu ver. É não marcar a bateria. Eu acho que o único ponto negativo. Que eu posso citar nela. É exatamente isso. Não tem um display. Marcando a bateria. Valor. Está 75 euros. A média. Vou deixar o link aqui. De onde eu comprei. Do AliExpress. 75 euros. Vou deixar dois links. Porque às vezes tem. De um. Às vezes acaba. Às vezes tem no outro. E um está 75 ou 80. Média de 350 reais. Pelo custo benefício. Eu acho que. Não tem máquinas. De marca. Que brigam de frente. Tanto com a JRL. Com a Made Show. Com a W Mark 2033. A W Mark 2033. Não tem. Não tem. Custo benefício. Surreal. Então. Está sensacional. E antes que você peça. Um comparativo. Dessas duas. Porque eu acho. Que não vale a pena eu fazer. Se você quiser. Comenta. Mas eu acho que não vale a pena eu fazer. Porque é só o corpo. Entendeu? Então tipo assim. Eu posso falar que eu gostei mais dessa. Mas depois talvez você fala. Entendeu? Tipo. É gosto pessoal. Sendo sincero assim. Na mão. É até muito parecido. Entendeu? Não sei. Talvez eu ia de Made Show. Acho que eu prefiro a Made Show na mão. Do que a JRL. Não sei. Mas a JRL é bonitona. Não é difícil. Mas comenta aqui. O que você achou desse review. Espero de coração que você tenha gostado. Logo que tem mais vídeo. Logo que tem mais conteúdo. Tamo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri